Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos a nossa playlist Partidas Imortais de Xadrez aí toda segunda, quarta e sexta-feira às 20 horas e hoje a gente trouxe uma partida imortal dele Magnus Carlsen, aqui a gente vai ver aqui o Magnus Carlsen com 12 anos de idade já era mestre internacional e aí ele vai jogar aqui contra o grande mestre Reuji As Gretarson e olha a quinta série aí mas o jogador aqui Gretarson é um grande mestre, tá? Então vocês terem noção aqui é um menininho de 12 anos MI então vai jogar contra o GM, olha a emoção aí, será que o Carlsen vai se intimidar? Como é que é o melhor jogador da história jogando contra esse cara, né? Então vamos dar uma olhada aqui na partida e antes agradecer aqui a galera que está participando da campanha de arrecadação para o aplicativo Xadrez Brasil Benefícios exclusivos para os apoiadores iniciais, acesso vitalício, mensalidade com desconto o aplicativo que vai chegar no Brasil para fazer a diferença aí para você melhorar no xadrez, tá bom? Então aproveita, o link está aqui na descrição, faça parte você também em últimos dias aí, tá bom? Últimos dias não, ainda tem aí um bom tempo aí, mas enfim, o tempo passa Muito bem galera, Magnus Carlsen aqui contra o GS Gretarson, vamos falar Gretarson para evitar a quinta série, né? E aqui a partida começa com o peão-dama pelo garotinho Magnus Carlsen Tenta imaginar a situação, o garotinho jogando com o GM D5 foi jogado, Magnus Carlsen joga C4, o gambito da dama E aqui C6 a defesa eslava, é uma das maneiras de recusar o gambito da dama Mas não ganha o nome de gambito da dama recusado, o E6 ganha esse nome O lance C6 também é uma maneira de recusar, mas recebe o nome de defesa eslava Cavalém F3 foi jogado pelo Magnus Carlsen, Cavalém F6, Cavalos C3 desenvolvem-se os cavalos E aqui E6 a defesa semi-eslava, as pretas colocam proteção total aí no centro E3 foi jogado, Cavalo de bem em D7, as pretas vão preparando para jogar o C5 no futuro E podem ainda inclusive tomar o peão em algum momento O que está acontecendo? As pretas estão aguardando o desenvolvimento do bispo Para tomar o peão e fazer as brancas perderem um tempo E o Magnus Carlsen sabe disso, por isso ele segue com dama C2 Postergando um pouquinho aqui o desenvolvimento do bispo Bispo D6 seguiu na partida E aqui em o que jogar, né? Bom, provavelmente aqui jogar um bispo D3 seria um bom lance, né? O que mais a gente pensa em jogar aqui? Pião toma, né? Bispo D3 são lances que um jogador normal, aí um jogador comum, né? Como nós faríamos No entanto, o Magnus Carlsen já vai mostrando aqui o seu estilo Na verdade aqui tem muito da juventude também Eu não sei se ele jogaria isso hoje em dia, né? Mas o Magnus Carlsen manda bala aqui nesse lance G4 O que que é isso, né? Uma linha completamente agressiva Aqui o Magnus Carlsen parte para o G4 grobiano Aqui é sempre emocionante o G4 do nada na abertura, né? E aqui então o Gretarsson decide capturar aí o peão E agora a confusão está instaurada, né? Torre G1 agora aqui pelo Magnus Carlsen O Gretarsson segue com dama em F6, um lance muito interessante Entregando aqui, agora existe a possibilidade aqui das trocas E o Magnus Carlsen aceita o desafio, ele vai jogar o caos contra um GM Torre por G4 foi jogado, dama por F3 Torre por G7 indo para cima aqui do GM, indo para a confusão Cavalinho F6 foi jogado trazendo aí o cavalo para o jogo Liberando aí o bispo para poder jogar E aqui o Carlsen segue com bispo G2 Tira essa dama daí O bispo protegido aqui pela torre A partida seguiu com dama em H5 E aqui o Magnus Carlsen vai para um lance inacreditável aqui na posição É um cálculo gigantesco para fazer o próximo lance O Magnus Carlsen segue com esse lance O melhor lance da posição, o fino E4 E aqui já está ameaçando o garfo, né? Já está ameaçando aqui o lance E5 Mas ele chamou para confusão mesmo Porque aqui é possível uma linha como dama por H2 E aqui depois de, por exemplo, E5, dama G1 Confusão, aqui o bispo não pode voltar, está cravado G2, cavalo H5 As pretas poderiam sacrificar uma peça aqui E de fato com um forte ataque chegando, né? Então, por exemplo, o Cipião toma cavalo por G7 E aqui então o melhor lance das brancas seria tomar em H7 E aqui depois das trocas Poderia tomar aqui um G2 E o lance poderia ir embora aqui Uma variante bem fantasiosa aqui E a partida poderia ir embora aqui com chances para os dois lados Mas será que o Carlsen em 12 anos calculou tudo isso? Eu acredito que apesar de fantasiosa Ele calculou sim, né? Então vamos voltar aqui para a partida E4 foi jogado E aqui então o Gretarsson faz as suas contas E decide capturar o peão E o Magnus Carlsen agora vai recuperar o peão Nada disso Poderia, né? Jogar um bispo toma, alguma outra coisa O Magnus Carlsen segue aqui com o lance bispo G5 Então ele acabou de sacrificar um peão para ganhar atividade Está atacando agora aqui o cavalo E o Gretarsson vai para o melhor lance da posição Ele faz o lance bispo F8 Um lance defensivo como o bispo E7, por exemplo Poderia dar muita chance aqui O Magnus Carlsen ganharia essa diagonal Já protegeria em H2 E o jogo vai embora Existe o equilíbrio material aqui Na verdade as pretas tem um peão a mais Mas esse peão aqui vai cair em algum momento, né? Então a partida seguiu com o melhor lance bispo F8 Atacando agora a torre do Carlsen E agora Magnus Carlsen Para onde é que vai essa torre, né? E aí você fala o seguinte Mas espera um pouquinho Agora ele vai tomar duas peças Não é tão simples assim O Gretarsson foi para o melhor lance bispo F8 Por quê? Depois de bispo por F6 A partida seguiu dessa maneira Bispo toma bispo tal Mas você fala Mas agora valeu a pena para o Carlsen Porque ele tem duas peças aí a mais Um cavalo e um bispo a mais por uma torre Valeu a pena Não é tão simples Porque agora vem torre G8 Fazendo um ataque aí em todo mundo E o que jogar aqui? O Magnus Carlsen teve que calcular muito longe Quando ele jogou o lance C4 Porque essa sequência só é possível Porque agora ele tem o lance Cavalo por E4 E não dá para capturar aqui o bispo Por conta do tema Do duplo de cavalo Olha aí, já começou a confusão Aqui o Gretarsson vai para o melhor lance Da posição único O único lance da posição da manhã 5 Ganhando um tempo para salvar a dama E agora as duas peças continuam atacadas O Magnus Carlsen faz o lance rei F1 E agora torre por G7 E de repente o Magnus Carlsen Tem uma qualidade a menos aqui E aqui o grande mestre pensou Pronto, garotinho danado hein Garotinho esperto né Mas aqui ele vai ver só Porque agora eu tenho uma qualidade a mais aqui Só que é o seguinte pessoal Magnus Carlsen não terminou Ele segue com o lance dama C1 agora Um lance brilhante né Você fala assim Mas o que é isso dama C1? Ele está de olho aqui agora Nos ataques Aqui aproveitando Para não dar tempo aí Do rei se proteger Então não dá para jogar um lance Como o bispo D7 Por exemplo Está vindo dama H6 Está vindo dama F4 Vários lances são possíveis E começam a existir Ataques nas casas escuras E as pretas vão ter problemas Por isso a partida Seguiu com dama D8 Tentando compensar um pouquinho Aí as casas escuras E o Magnus Carlsen segue Com o lance dama F4 E esse é o tema né Apesar aqui Da qualidade a mais As pretas tem dificuldades Para proteger as casas escuras Rei F8 Foi jogado aqui Pelo Gretarsson Dama em E5 Começa a colocar Pressão em todos os pontos Torre G6 Foi jogado E agora o Magnus Carlsen Segue com dama em H8 Cheque E depois de rei E7 Dama por H7 A posição é perigosíssima O Magnus Carlsen Tem um peão a mais Uma qualidade a menos E aqui é o seguinte Se o Gretarsson conseguir Soltar as peças De alguma maneira Ativar o bispo dele Trazer a outra torre Para o jogo Magnus Carlsen Pode ter problemas aqui E a partida segue aqui Então Com dama G8 Também seria possível Tomar aqui em D4 No entanto É bem arriscado Porque o Carlsen Teria um forte ataque Aqui com dama H4 Bispo F3 Ameaçando a torre D1 Uma entrada ali De checkmate E eu acho que o Gretarsson Preferiu evitar Aí esses problemas Apesar de que ainda assim Seria possível se defender Mas o Magnus Carlsen Teria uma boa posição Aqui Nada muito claro ainda A partida Seguiu com dama G8 O Gretarsson faz o seguinte Eu tenho um material a mais Uma qualidade a mais Vamos trocar peças Senão eu vou tomar Seu bispo aqui E o Magnus Carlsen Fala nem um nem outro Dama em H4 Esse lance vem com check Ganhando um tempo F6 Fecha a posição Bispo F3 Coloca o bispo em segurança Magnus Carlsen Pendurou a torre Nada disso Bispo F3 É um lance Simplesmente Essa partida É inacreditável É só O detalhe A resuma é esse Essa partida está sendo Inacreditável Menino de 12 anos O que seria Talvez o melhor jogador Da história Campeão do mundo E tudo mais Mas aqui o MI O grande mestre Não sabe disso O Gretarsson E ele deve ter ficado maluco Porque aqui Ele não pode jogar O lance em torre G1 Porque depois Parece que ele ganhou Aqui a torre Mas o Magnus Carlsen Teria cavalo por F6 Atacando a dama Ameaçando todo tipo De ataque descoberto E o Magnus Carlsen Teria uma torre E uma qualidade a menos Nessa posição Mas ele estaria muito bem Por exemplo O cavalo G4 Cheque O cavalo V5 Você fala Não, mas não é possível O problema é o seguinte É a dinâmica É a dama atacada Essas peças Não conseguem jogar Então apesar aqui Do Magnus Carlsen Ter severo material a menos Ele tem um ataque Muito forte Com três peças As únicas peças Que ele tem Para cima do rei E o rei Com apenas um defensor Então essa é a chave Aqui da posição E aqui de fato Não dá para defender Uma hora ou outra A dama por exemplo Aqui já não tem mais casa Simples assim A dama já não tem mais Para onde ir E aqui é muito material a mais A torre tentaria voltar Para o jogo E poderia seguir dessa forma Onde as brancas Apesar da questão material Estar bem equilibrada Por conta do rei exposto Do cavalo e a dama Ainda indo para cima Que as brancas Tem uma posição Completamente vencedora Vamos passar aqui Um pouquinho mais Só para ficar muito claro Aqui já ameaçando Todo tipo de ataque O bispo não consegue jogar Está cravado Aqui teria que entregar material Mas o Carlsen Ainda assim Não precisaria pegar a torre E ficaria numa posição Completamente vencedora Por isso Que genial Que genial Lance bispo F3 Partida seguiu aqui Com o E5 Jogado agora Pelo Greterson E o Magnus Carlsen Segue aqui Ele não cai Aqui na cilada E5 Dá um ataque descoberto Aqui em C4 Seria perigoso demais O Carlsen Simplesmente pega o seu tempo Para fazer o lance B3 E no momento O Magnus Carlsen Continua com uma qualidade A menos Pressionando aqui A casa escura E por D4 Ele seguiu na partida E aqui como cegueiro O Magnus Carlsen Na maior tranquilidade Joga cavalo G3 Aqui você fala Aqui ele perdeu Cavalo G3 Perdeu Nada disso A partida segue Com o Bispo G4 E aqui parece Que o Greterson Finalmente Está conseguindo Trazer as peças Para o jogo A torre Abriu a porteira Para ela A torre fala Yeah O Bispo veio para o jogo Yeah Mas Magnus Carlsen Faz o seguinte agora Ele não jogou Cavalo G3 A toa Com esse lance A coluna E Agora está aberta Traz a torre Para o jogo Torre E1 Com cheque Rei F7 Magnus Carlsen Não quer trocar peça Um lance Um ataque Bispo E4 Atacando a torre A torre volta Para G7 Um lance Um ataque H3 Atacando o Bispo Notem que a torre Não pode vir para H7 O Bispo não permite O Bispo atacado Volta agora E volta para a casa errada O Bispo volta Para a casa de D7 Um drama no xadrez É que às vezes Uma casa faz toda a diferença Por exemplo O Bispo E6 Aqui é um bom lance Bispo D7 Perde no ato O que? É Bispo E6 Aqui Aqui por exemplo Dama em H5 Cheque Depois de rei F8 Dama C5 Cheque E depois de rei F7 Dá para fazer aqui Um perpetão Dá para fazer um perpetão E o Bispo está protegendo Aqui a coluna E Agora o problema é o seguinte Bispo D7 Foi jogado aqui na partida E agora o Magnus Carlsen Vai para cima Dama em H5 Cheque Ok Rei F8 Dama C5 Cheque Rei F7 Qual a diferença? Qual a diferença Do Bispo aqui em E6 Do Bispo aqui em D7 O Bispo aqui em E6 Ia ficar dando perpétuo também? Não É porque nessa posição O Magnus Carlsen Joga e ganha Se você quiser dar pause Nessa posição E tentar encontrar O lance de arremate Tem um lance de arremate Aqui tem um lance de arremate E é simplesmente maravilhoso E vale a pena Se você quiser encontrar E eu espero Que você tenha encontrado É inacreditável O lance de arremate Bispo G6 E aqui acaba A música A sinfonia A música clássica O último O último toque Aqui da orquestra Bispo G6 Cheque Vai ter Cheque mate Olha que espetacular E aqui o ponto é o seguinte Pessoal Como fez a falta Do Bispo aqui em E6 Cobrindo Porque se torre toma Agora olha só Cheque mate Olha que tema bonito O rei não tem como escapar E se tomar de rei Olha só o que tem aqui Outro cheque mate Inacreditável Os dois padrões de táticos Aqui de cheque mate E por isso Depois de Bispo G6 Meus amigos Greterson Abandona aqui a partida Uma imortal Do Magnus Carlsen Um mestre internacional De 12 anos Que viria claro Ser o campeão do mundo Que viria claro Ser Se não O maior jogador da história Um dos maiores jogadores da história Com certeza Então está aí Na nossa playlist De partidas imortais De xadrez Espero que você tenha gostado Aqui da partida E do vídeo Se você gostou Inscreva-se aqui no canal E é isso Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu